Desce, divulga, sente a pressão 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Tocando tem pensado que não pensa Tocando tem pensado que não pensa Fio da manhã e eu aqui nessa lapa fazer no merda Tocando tem pensado que não pensa Tocando tem pensado que não pensa Ó, vá, desce meu coração Que só quer te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer Vem, quando eu tô me apegando Aí eu vou Eita, você sabe bem É você, me tanto e eu chando alguém Esquenta, esquenta, e aí? Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Tocando, quem pensa, porque não pensa Tocando, quem pensa, porque não pensa Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Tocando, quem pensa, porque não pensa 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 Obrigado.